1 Comecei a próxima Que isso, mani? Merda, ele estava no lugar errado Mas você me matou Ele foi ultimamente visto com alguns... Muito ruins A gente me matou A gente me matou A ULB não estava apenas dirigindo a investigação Para essas caixas Você sabe o que mais ele estava em cargo? A ULB tem um negócio de drogas na Oeste Eles não me ajudaram Alguns desses mestres Estão vendendo rocas Para os cães Não vai ter que caminhão Um ano, mano Eu não vou de caminhão Eu não quero fazer caminhão Eu não quero fazer caminhão Tem algumas pessoas que realmente компétentes na IAA, como a senhora Rackmann Ainda que o Agente 14 Azeve que os pediu bastante baixo Amo eu certo? Isso é movimento E... Vamos lá buscando o carro que o maluco furou o pneu, bate na aba Vou fazer a missão, maninho. Sou seu chefe. Fica que eu tiro o C do pano. Eu vou pegar o celular, rapaz. É só uma ligação aqui. Abrir o celular eu tiro o C. Duvido. Ainda não. Duvido. Quem vai perder dinheiro é você. Quem vai perder dinheiro é você. Quem vai perder dinheiro é você. Carregando, carregando, quem não carrega nunca. Por que demora tanto, velho? Por que demora tanto, velho? Não falem, não falem, não falem. É um jogo que eu quero, velho. Continua apontando esses carregadores. Alguém vai nos levar a esse agente perdido. Eu não consigo sair da cachoeira, velho. E tem essa penthouse aí, velho, pra nem dar pegadias? Dá missão. As mesmas do bot? Não. Inclusivas. É. A penthouse é mais caro, né? É. A penthouse é mais caro, né? A penthouse é mais caro, né? A penthouse é mais caro, mas ele dá. É, mas eu não sei não. O bot vale mais a pena. Pode crer. Você tá pensando em juntar muambo pra ganhar dinheiro? Você tá pensando em juntar muambo pra ganhar dinheiro? A penthouse é só uma casa, velho. Só. Fazer ris. Eu matei dois aqui. Alguém pegou um helicóptero aí. Eu. Eu vou pegar o de baixo e pego o de cima. Eu achei a grande outra já. Eu. Por quê? Eu. Teirokoncí. Eu quero que eu esteja com a de baixo. Escute a dinaaaaum Friedomb! Sero. Suicido. Eu nem quero. Serão. Ele foi. Eu não tenho quando. Eu a realmente externo. Vamos separar. Você vai conseguir destruir eles no helicóptero? Não. Eu vou destruir. Eu vou destruir. Vai, vai, entra! Floresce, sente aí. Eu te vejo a quilômetros. Ainda fica pulsando? Opa? Opa! Nós conseguimos. Um dos seus alunos o instalou. Eu trouxe o telefone para um apartamento. Vá lá e recuperar qualquer coisa que possa nos dizer onde eles o estão pegando. E não espere um amigo amigo. Já conseguiu entrar, Jack? Porra nenhuma. Posso? Vendo anúncios do GTA aqui. Esse bicho verde aí. Ah, caramba. Cara, não entra, cara. Que isso? Cadê uma varinha? Uma hora que eu vou destruir. Eu vou correr de novo. Olha só a fome. Até a música parou, velho. Acabou até a música. Vai tocar outra música. A música deve ter uns 5 minutos. Ou não vai tocar a música? Que loucura. Será que a ré demora mais no meu do que no de vocês? É a mulher doido. A mulher doido. O ET verde chegou, rapaziada. Nessas horas eu queria ter aquelas mesinhas de som que faz efeito na voz, colocar uma voz fininha. Vambora ET, filha da puta, sai daí. Eu não saio da sessão, eu caio da sessão. Acho que tiraram e levaram meu carro. Caralho, não entra velho. Eu queria ir lá pegar uma coca. Pronto, chama aí. Caiu, mano. Caiu, que louca. Te amarei, te amarei, te amarei, te amarei. Só que o botão aqui aponta velho. É, acho. Uhuhuhuhuhu. Bora subir a ladeira. Chama velho. Tá porra, o ET é maluco. Ah, mano. É muito da hora o CT, mas cê é louco. Deixa eu amarrar no céu. Tem que esperar acabar aqui. Uhuhuhuhu. Vou fumar um bong aqui então. Que ele tá fazendo, isso é aula aí, Jake. Vai dar mais um aí, velho. Acho que um é pouco, um é pouco. Mais um. Mais um aí, já já. Tá porra, vai. Vai, vai, puxa. Tô que segurar mais, hein? Tá fraco, hein, menino? Tô cira aí, tô não. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tô cira aí, tô não. Vai, vai, vai. Opa, furou um pneu. Vagabundo. 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 Agora eu vou assistir uma telinha. Sem pneu. Mano, eu atirei nos caras sem querer, eles não tem nada a ver com a missão. Ó o cara. O que é esse cara? Um acerto, Fletch. E agora eu vou pegar uma coca. Vagabundo. 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 Eu vi seus pés debaixo do cara. Vagabundo. Vagabundo. Legal. Esplorescente. Ai mano. Só rindo mesmo. Um monte de atualização do Windows, eu te odeio O boneco parece uma árvore de Natal